EXP resolve, matemática e suas tecnologias, professor André Luiz, com mais uma questãozinha do Enem para tirar todas as suas dúvidas, galerinha, dá uma olhadinha nessa questão do Enem 2015, primeira aplicação, vamos observar. Ela diz isso, devido ao aumento do fluxo de passageiros, uma empresa de transporte coletivo urbano está fazendo estudos para a implantação de um novo ponto de parada em uma determinada rota. A figura mostra o percurso indicado pelas setas, realizado por um ônibus nessa rota e a localização de dois de seus atuais pontos de parada, representados por P e Q. Então está aqui o ponto P de coordenadas 30 e 20, está aqui o ponto P, o ponto P tem a abcissa 30 e a ordenada 20 e o ponto Q, está aqui o ponto Q, a abcissa 550 e a ordenada 320. Já vou anotar aqui esses pontos, certo? Bastante interessante para a gente. Vamos buscar aqui o ponto P, ele está de coordenadas 30 e 20, olha, 30 e 20 e as coordenadas do ponto Q, as coordenadas do ponto Q, que são elas 550 para a abcissa, certo? E 320 para a ordenada. Muito importante buscar esses pontos, porque nós vamos trabalhar em cima deles. Os estudos indicam que o novo ponto T deverá ser instalado nesse percurso entre as paradas já existentes P e Q. Então é o seguinte, vem aqui P pela rua A, subiu pela rua B e parou em Q. Ele disse que esse ponto T vai ter que ser instalado nessa via, pela rua A ou pela rua B. Vamos ver. De modo que as distâncias percorridas pelos pontos entre P e T, certo? E entre T e Q são as geanguais. Então o ponto T que vai ser colocado, ele vai ter que estar a mesma distância, dele até P, dele até Q. Então a ideia é bem simples, pessoal. Você tem que descobrir toda a distância percorrida de P até Q. Eu tenho duas situações lineares aqui, nesse sentido e nesse sentido. Então a gente vai ter que descobrir isso aí e vai ter que botar o ponto, certo? E esse ponto vai ter que ser equidistante, vai ter que ter a mesma distância de P até Q. De acordo com os dados, as coordenadas do novo ponto de parada são. Então vamos analisar aqui uma coisa bem simples. Professor, se o senhor andar de 30 até 550, certo? Você andou que medida aqui de 30 a 550? É muito simples você analisar isso aqui. De 30 até 550, só é você pegar 550 e diminuir 30. Você vai ver essa medida. Então essa medida aqui, eu quero descobrir essa medida aqui, vai ser 550 menos 30, que vai dar 520, certo? Então 520, certo? Essa medida aqui agora, essa medida aqui, essa medida vai do 20 até o 320. 320, então se a gente pegar 320, olha, menos 20, a gente tem aqui 300. Que é essa mesma medida aqui dessa rua, desse ponto até esse ponto aqui, vai ser quem? Vai ser 300. Então vamos analisar uma coisa, vamos analisar uma coisa. Se você sai do ponto P até 550, você andou 520. Se você chegar nesse ponto e você subir, você andou mais 300. Então você andou quanto? Você andou, olha, 520 mais 300. Então você andou simplesmente 820, certo? Você andou 820, não é isso? Então 820, professor, é toda a medida que você percorreu, certo? De P até Q. O que é que a questão pede? A questão pede que o ponto T esteja entre quem? Esteja a mesma medida, certo? Então eu estou assim, estou com o ponto T. Deixa eu explicar aqui, vai ficar assim mais tranquilo para você entender. O ponto T, quando você medir ele daqui até o ponto P, vai ter que ter a mesma distância dele até o ponto Q. E se a medida entre eles aqui vai ser 820, se a medida deles vai ser 820, então 820 dividido por 2, aqui vai ter que ter 410 e aqui vai ter que ter 410, que é 820 dividido por 2. Então vamos analisar direitinho. Professor, de P até T vai ser 410, mas lembre que P já andou quanto? 30. E se você pegar 30 mais 410, você vai ter 440, certo? Aí eu lhe pergunto, 440 está nesse intervalo da gente? Claro, professor, que esse intervalo vai até 550. Então, repetindo, se você pegar o 410, certo? Que vai ser o quê? A distância de P até o novo ponto T, e de T até Q também vai ser 410, você vai ter que lembrar de uma coisa, professor, o ponto P, ele teve um deslocamento já aqui de 30. Então, se você pegar 30 e somar, certo? Se você pegar 30 e somar 410, você vai para 440. Então, 440 está nesse intervalo, tá, professor, porque vai até 550. Então, você vai ter 440, vou botar aqui 440, para a abcissa. Não é isso? 440 para a abcissa. Então, pode ser a letra B, pode ser a letra C. Não é isso? 440. Agora, a gente tem que olhar para a ordenada. Quem vai ser a ordenada, professor? Certo? A ordenada é o seguinte. Se eu marcar a letra C, está dando zero, eu estou botando o ponto em cima do eixo. E observe que a rua A, ela não está em cima do eixo. Ela está o quê? A 20 pontos acima do eixo. Então, se ela está a 20 pontos acima do eixo, ela está aqui. Ela não está em cima. Viu a pegadinha? 440 e zero, seria aqui em cima. Mas não, a rua A está a 20 pontos acima. Se a rua A está a 20 pontos acima, vai ser 440. E quem? E 20. E 440 e 20 é a letra o quê? É a letra B, de beleza. Acertei a questãozinha. Compreendi. Ficou muito mais tranquilo. Porque é aqui no EXP Resolve. Um abraço, galera. Até a próxima questão.